Eu pensei que ela era uma maid, está contratada, mas ela é uma escrava, na verdade. Pronto. Fiz carinho ainda nela, agora é que ela vai apaixonar nele. Acorda o tempo inteiro quando está junto com ele. Ela tem um visual mais bonito se tivesse um cabelão, ela tem um cabelo um pouco maior na frente, um pequenininho atrás, esquisito. Eu acho engraçado. É bem que parecia pelo strainer mesmo. O que é isso? Ciumenta pra caramba. O outro está aturando lá só. É, bem parecia pelo trailer mesmo, não foi bait trailer não. Essa aí é neurótica no protagonista, o demônio aí. Eu vou seduzir. Essa aí é ciumenta pra caramba pelo jeito. E o protagonista não dá nem bola, ele fica só ignorando a coisa toda. Isso é cara de pau, não pensei que ela teria esse lado cara de pau não. Isso é engraçado até. O idiota tá idiota pra caramba esse negócio, mas pelo menos tá dando pra dar umas risadas. Tchau. Tchau. Tchau.